O mau exemplo da Ucrânia é assim que o ministro russo dos negócios estrangeiros classifica a crise no país vizinho. Em visita oficial a Madri, onde se encontrou com o seu homólogo espanhol, Sergei Lavrov reitera que a Rússia não envia tropas nenhumas para a península da Crimea. Moscou não tem qualquer autoridade sobre as forças de autodefesa da Crimea, afirmou, enquanto aponta o dedo ao ocidente. Houve um assalto armado ao poder e o presidente legitimamente eleito foi demitido através de métodos que não estão previstos na Constituição nem nas leis ucranianas. Se somos nós, a comunidade internacional que servimos de inspiração aos que estão agora a tentar governar o nosso grande, simpático e histórico vizinho, então devemos perceber que os maus exemplos são muito contagiosos. De Madri, Lavrov parte para Paris, onde se encontra com John Kerry pela primeira vez desde a incursão russa na Crimea. O secretário do Estado norte-americano já está na capital francesa, tal como o novo chefe da diplomacia ucraniana. É bastante claro que o que aconteceu foi uma agressão da Rússia na Crimea, mas agora temos de pensar numa saída. Uma saída não apenas para a Ucrânia, mas também para o futuro da Rússia, e sobre como a Rússia irá gerir o que fez à Ucrânia. Paris acolhe uma reunião internacional sobre o Líbano, mas a questão ucraniana domina as atenções, da mesma forma que levou à convocação esta quinta-feira de uma cimeira europeia extraordinária. E aí E aí E aí E aí